A gente tem que dar liberdade, a gente tem que ensinar. Ensinar o que é sério e o que é errado. Isso eu sempre fiz, mas duro com filho nunca foi. Isso é uma manteiga. Tem dois casos que na hora podem ser tensos, mas depois são engraçados. Um mais recente, que foi na live que o Felipe bebeu e falou um monte. Você teve que chamar a atenção? Sim, mas aí, quando já está naquela situação, quase não escuta a gente. Mas depois, porque eu não gosto de falar. Por exemplo, eu viajo com ele, se acontece alguma coisa no estado, ele não fala nadinha. Eu deixo falar lá no escritório, porque lá eu não sou o pai dele. Lá no escritório, nós somos sócios. Aí eu vou falar, já vou falar de profissionalismo, de coisas que... Então, assim, no início foi um pouco difícil, porque como eu te disse, primeiro, era um fardo muito pesado para ele carregar. Segundo, todo jovem, quando começa a ganhar um dinheiro, fazer um sucesso, se empolga. Se empolga, isso é uma coisa natural. E aí foi uma dificuldade muito grande. A gente, muitas das vezes, tive que puxar a orelha mesmo. É igual eu te falei, eu não sou duro com os meus filhos, mas quando eu tenho que falar, aí eu falo, entendeu? Tem que bater um pouco, né? E aí, muitas das vezes, tive que ser duro, mas graças a Deus, tudo passa, né? Isso é coisa de jovem mesmo. A gente tem que entender os jovens. Mas se eu for pensar com a cabeça minha, de lá para trás, não tem como, né? Fica para trás, fica deslocado. Já pensou igual, meu pai, quando eu também fui jovem, ele batia de frente comigo, porque só que meu pai não estudou, é uma pessoa que não teve a convivência que a gente teve, né? Então, era natural que ele quisesse que fosse do jeito dele. Agora eu não, eu vivo no meio das pessoas, né? Então, a gente tem que aprender, né? Tem um caso, eu até quero contar, porque eu cheguei na casa do Cristiano, num condomínio, não sei quantas casas ele chegou a mudar ali, mas que tinha tanta gente na casa, era igual o Camarim, era muita gente, compositor, cantor, empresário, todo mundo, Vanucci, fazendo bagunça ali. E teve um dia que ele acabou sendo algemado e levado para a delegacia por coisa que nem era muito culpa dele. Ele estava dormindo, inclusive. Exatamente. Um dos dias que eu fui lá, ele não estava. O pessoal estava fazendo a festa ali, ele estava no quarto também. Nem cheguei a ver um dos dias. Esse dia, porque o complicado é a foto, né? Tem a foto do Cristiano algemado, todo mundo ficou... Você ficou sabendo na hora? Você viu essa foto? Você teve que chamar atenção? Não, eu fui lá na delegacia. Ah, você foi na delegacia? Eu fui, fiquei, inclusive. Na realidade, aquilo lá, tinha um juiz que era... Que morava no condomínio. E aí ele quis simplesmente aparecer, entendeu? E aí o policial também quis aparecer. E era uma coisa que não tinha nada a ver. Ele, inclusive, estava dormindo, mas só porque ele era o dono da casa. Quem estava fazendo a festa lá era o Vitinho, com a galera dele lá. E aí eu fui, eu joelhei nos pés do policial para não fazer aquilo. E ele fez porque queria aparecer. Você chegou aí na casa antes do tempo? Não, ele foi para a delegacia. Ah, você já chegou na delegacia? Chegou na delegacia, né? E aí ele falou que tinha que sair para... Porque tinha que fazer um exame de corpo de delito, né? Porque não se faz, tem que fazer. E para ir para aquela imagem lá, foi quando saiu da delegacia para ir no ML fazer o exame de corpo de delito. E aí o que que acontece? Quando a imprensa estava toda lá já. E ele falou, não, eu vou assumir. Inclusive, não sei se você lembra o que é que ele falou. Se eu errei, eu tenho que pagar pelo meu erro, né? Então, apesar daquilo não tinha errado, né? Então, assim, mas aquilo foi um... Igual eu estou te falando, um juiz querendo aparecer e um policial querendo aparecer. Mas, né, qual o motivo teria para fazer aquilo? Me conta. Qual o perigo que ele levaria? Qual o perigo que ele levaria? Porque a imagem algemada é chocante, né? É, e ele não se preocupou de jeito nenhum. Ele falou, eu não fiz nada errado. Vocês estão me algemando porque eles acham que isso está certo. Eu vou respeitar a lei, né? Só isso, né? Eu me lembro de ter marcado bastante essa também. E lembro da bagunça que era. Eles gostavam de festa. E aí mudou de lá daquele lugar para outro lugar. Aí continuou, só que diminuiu um pouco, né? E foi... É porque, igual eu estou te falando, quando no começo o sucesso de um artista, aqueles amigos que estão ali, eles acham que eles são artistas também. Isso. E aí todo mundo quer curtir. Porque é muito bom você estar perto de uma pessoa famosa, que está sempre perto de gente bonita, perto de gente que tem dinheiro, que está ali bebendo e tudo. Então, esses amigos, né? Que eu não vejo como amigos, esses aproveitadores, é muito bom. Então, ali todo mundo estava achando que era artista também. E depois foi caindo na real, né? Mas vai mudando a geração, vai aparecendo gente nova nisso aí também. Vai aparecendo as mesmas coisas que os outros faziam lá atrás.